Salve família, mais um vídeo aqui e agora pra resolver esse erro aqui que é necessário regularizar acesso ao aplicativo do Caixa Tem, procure uma agência. Pessoal, esse erro tá acontecendo muito por conta às vezes de um cadastro errado que o pessoal tá fazendo no Pix e por conta às vezes de atualização do Android, algum bloqueio do Android aí. Então a gente tá focando mais na resolução desse erro no Android por conta dos comentários, pessoal. Então tá muito bacana, vocês tão comentando, tá ajudando bastante a equipe aí. Então lembrando, deu certo, pessoal, já resolve tudo que tem pra resolver no aplicativo. Deu errado, comenta aqui abaixo apenas o nome do teu telefone, o modelo do seu telefone e a parte onde parou. Assim a gente consegue filtrar e trazer soluções mais específicas e afunilando, beleza? A gente já tá trazendo uma solução pro iOS aí, tá em desenvolvimento, mas a cada 100 Androids tem um iOS, que a gente sempre tá explicando. Então a gente tá focando mais no Android por conta disso. A cara tá um pouco diferente, que a gente tá com um novo emulador aqui pra solucionar que aqui nesse emulador tem um novo procedimento, um novo passo a passo aqui, beleza? Família, outra coisa é a seguinte, aqui no canal tem um link certinho do cadastro do Pix e a transferência do Pix como que você faz. Faz por esse passo a passo que é o correto dentro do caixa tempra, não dá problema. Porque às vezes você faz um cadastro errado dentro do seu celular e trava aí. Então vocês vão acessar a parte de configurações do seu celular, tá? Lembrando pessoal, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, é muito importante você ficar por dentro de todos os vídeos, todas as novidades do canal. Além de resoluções tecnológicas, a gente tem muitas dicas de como trabalhar em casa e ganhar dinheiro pela internet, tá? Não esquece, deixa o like. O like é muito importante, porque a gente consegue ver que o vídeo é relevante e consegue dar uma prioridade nos comentários e ver certinho os modelos pra trazer os novos vídeos e as novas soluções. Dentro de configurações, vocês vão descer e vão procurar a parte de apps ou aplicativos. Então achou apps aqui, tá vendo? Vocês vão procurar o aplicativo do Caixa Tem. Achou o aplicativo do Caixa Tem, vocês vão clicar em forçar parada. O que esse forçar parada vai fazer, pessoal? Ele vai finalizar de forma correta o aplicativo. Às vezes o aplicativo tá aberto em segundo plano e isso dá às vezes algum conflito trazendo aquele erro ou alguns outros erros. Às vezes você vai fazer esse procedimento aqui e ele vai liberar outros erros além daquele lá que a gente tinha comentado hoje. Então vocês vão vir a parte de armazenamento e vão clicar em limpar dados. Dá um ok. Se tiver a opção de limpar cache no seu, vocês podem limpar o cache, tá? Quando a gente faz isso, é como se a gente tivesse acabado de desinstalar e instalar o aplicativo. Ele vai limpar todos os dados que já foram utilizados no Caixa Tem. E isso vai fazer com que o aplicativo limpe todos os dados de acesso e tenta e resolva o problema. Porém é o seguinte, não acessa esse aplicativo ainda, que a gente vai fazer o intermédio de um outro aplicativo antes para excluir os dados ocultos. Então a gente acessou a Play Store aqui, tá vendo? Vai procurar um aplicativo chamado CCleaner. Se você já tiver esse aplicativo instalado, entra na Play Store mesmo assim e clica o nome do aplicativo para ver se está em atualizar aqui ou instalar. Se tiver atualizar, é muito importante que você atualize. A atualização é muito importante nos aplicativos. Então fez a instalação, vocês vão ter que seguir o passo a passo aí certinho. Antes de abrir o CCleaner, você tem que vir lá naquela aba que a gente sempre mostra nos vídeos que é acesso especial. Então vocês vão procurar aqui na lupinha dentro das configurações, acesso especial, escrito. Vocês vão entrar e vão liberar acesso especial aqui dentro de configurações avançadas para ambos os aparelhos. Então você vai vir em acesso irrestrito a dados e acesso às notificações. Eu estou passando meio rápido essa parte porque a gente sempre faz isso. Está vendo? Não está ticado aqui Caixa Tem, não está ticado o CCleaner. Vamos ticar aqui, beleza? Ticamos e habilitamos essas duas opções. Vamos voltar. Além do acesso irrestrito a dados, a gente vai vir em acesso às notificações. O Caixa Tem já está liberado. A gente vai só desliberar e liberar novamente. Vai dar acesso às notificações do CCleaner, beleza? Agora sim que a gente vai fazer a abertura do CCleaner para ele limpar todos os dados. Vamos voltar na página inicial e a gente vai abrir pela primeira vez o CCleaner, tá pessoal? Agora é o seguinte, presta muita atenção nesse passo a passo. Vocês vão clicar em começar, vai atualizar o banco de dados, vai continuar com anúncios, que é a versão grátis, versão gratuita do CCleaner. E aí ele vai fazer todo o escaneamento e vamos começar a escanear aí o nosso celular. Aqui que é a parte que a maioria das pessoas travam e erram. Vocês têm que prestar muita atenção. Então, ó, permitir acesso para usar todas as novas funcionalidades de limpeza. O aplicativo por si só, ele vem com algumas travas e restrições. E aí que o pessoal para. Isso aqui, você já tem que vir aqui e clicar em acessar configurações. Clicar uma vez só. Aqui, ó, ele vai dar uma opção de apps com acesso ao uso. Só que ele vai fechar. Nisso você vai ter que fechar novamente aqui nesse xzinho. E aí você vai vir dentro desse CCleaner que está desativado. E aí você vai clicar nesse permitir acesso de uso. Então, permitir o acesso de uso. Agora sim, ó, ligue o botão. E agora a gente vai clicar permitir as sobreposições a outros apps. Essa aqui é a parte chave, pessoal. Clicamos em permitir acesso a outros apps. A gente pode fechar aqui. Clicamos em acessibilidade. CCleaner ativado. E ok. Pessoal, então a gente tem que acessar essas três funções de permissões dentro do CCleaner para poder excluir todos os caches. É aí que o pessoal está errando. Agora sim. Quando esse permitir acesso ficar verdinho, você vai clicar em buscar lixo. E aí ele vai buscar o lixo. E pessoal, dando certo isso daí, faz tudo o que tem para fazer, pessoal. Já não deixa para outro dia. Tem muita gente deixando para outro dia. Às vezes acorda por conta de atualização do Android. Ou alguma atualização do sistema operacional. Trava o aplicativo do Caixa Tem. Porque o aplicativo do Caixa Tem é um aplicativo muito seguro. E por questão de segurança, ele bloqueia acesso facilmente. Porque se ele ver qualquer tipo de ameaça, às vezes ele bloqueia. Então você vem aqui, ver resultados. Isso que a gente quer encontrar, que a maioria dos aplicativos não fornece. Cache oculto. Cache visível e pastas vazias. Esse cache oculto tem que estar ativo. E aí você vai clicar em concluir limpeza. Fez a conclusão da limpeza, pessoal. Vocês vão clicar em prosseguir. E agora ele vai limpar o cache oculto. E é isso que a gente queria chegar para resolver esse problema novo que surgiu aí. Que é esse problema que é necessário regularizar acesso. Feito isso, vocês podem fechar o aplicativo do Ccleaner. E aí vocês vão voltar na tela inicial. Agora sim, vocês podem fazer a abertura do aplicativo do Caixa Tem. E acessar normalmente. Você vai dar um ok. Vamos lá. Vai colocar o seu CPFzinho aí, certinho. E feito acesso ao CPF, vai estar liberado. Se não estiver liberado, lembrando, coloca aí e deixa o like. O like é muito importante para ver que o vídeo é relevante. E se der certo, já resolve tudo que tem para resolver. Por que eu sempre falo muito isso, pessoal? Porque às vezes o cara resolve. Ah não, estou cansado. Faz tempo que eu estou procurando solução. Amanhã eu resolvo. Aí volta, amanhã está fechado o aplicativo. Então galera, não esquece. Se inscreve no canal aí. O meu está tudo liberado. Por isso que eu não vou até o final. O meu está tudo certo o aplicativo. Já está ok, entendeu? E seja que a gente pega o erro dos inscritos que estão mandando para a gente. Valeu, galerinha. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Valeu e tchau.